É boa demais para ser um planeta, mas não forte o suficiente para ser uma estrela. As anãs marrons são estrelas assim. Qual a razão disso? O que é uma anã marron? Olá, pessoal! Boa pergunta! As anãs marrons são classificadas academicamente como objetos subestelares. Em outras palavras, elas não são tão macistas como o Sol, mas são muito mais macistas que Júpiter. Seu raio é aproximadamente o mesmo que o de Júpiter. Algumas anãs marrons, como as estrelas, têm reações de fusão nuclear em seu interior. Porém, brilham apenas por um curto período. E ainda, na atmosfera de uma anã marron, pode chover ferro. Nossa! Como essa estrela é intrigante! Para nós é óbvio que podemos classificar corretamente todos os corpos celestes. Isso é uma estrela? Isso é um planeta? Um asteroide piscou ali? E assim por diante. Mas, para variar, no mundo celestial, as anãs marrons são como os artistas punk não convencionais que desafiam o sistema. De que forma as anãs marrons se parecem com estrelas? E de que forma elas se parecem com planetas? Como elas são formadas? Existe vida perto dessa estrela subestelar? Pessoal, nosso canal vai responder a todas essas perguntas a partir de agora. O que faz uma estrela diferente de um planeta? A propósito, que tipo de estrela é uma anã marron? Surpreendentemente, a resposta depende do estágio de vida em que a estrela se encontra. De fato, mesmo as estrelas mudam muito com o passar do tempo. Atualmente, o Sol é chamado de anão amarelo, mas em 5 bilhões de anos se tornará uma estrela gigante vermelha. O mesmo é válido para as anãs marrons. As anãs marrons também normalmente são muito quentes quando são protoestrelares, com temperaturas de superfície que atingem 2.000 Kelvin. Isso é comparável à temperatura das estrelas mais leves. No entanto, isso não é suficiente para queimar hidrogênio de forma estável. Algumas anãs marrons sofrem reações de fusão nuclear, mas são os átomos de deutério que queimam. Alguns pesquisadores até consideram essas anãs marrons como estrelas, enquanto houver a reação de fusão. Se fôssemos comparar, seria como Pinóquio finalmente se tornando o menino de verdade. No entanto, essas anãs marrons não são chamadas de estrela por muito tempo. Isso porque o deutério é um elemento raro, e os átomos de deutério não são tão abundantes quanto os átomos de hidrogênio, de modo que eles ficam sem combustível em apenas alguns milhões de anos. As anãs marrons tornam-se mais frias e escuras, aos poucos se tornando mais parecidas com os planetas gigantes gasosos. Até mesmo suas atmosferas se parecem com os planetas gigantes gasosos. Ventos fortes, grandes quantidades de gás metano, nuvens flutuando no céu e até mesmo chuva. Porém, não é uma chuva comum. É chuva de ferro. Mas há um outro marcador que faz a distinção entre as anãs marrons e estrelas menores, que é a presença ou ausência de lítio. O lítio está inicialmente presente em todas as estrelas, mas é rapidamente consumido por estrelas de verdade. Por outro lado, a raia espectral de lítio é facilmente detectada em anãs marrons. Esse teste de lítio é usado como uma impressão digital pelos pesquisadores para classificar os objetos. Formação de estrelas anãs marrons De onde surgem as anãs marrons? Sabemos tudo sobre onde as estrelas e os planetas nascem. As estrelas nascem em nuvens moleculares, um berço de estrelas gigante que sofre colapso para produzir protoestrelas. Já os planetas nascem em discos protoplanetários, que são formados a partir do gás que sobra ao redor de novas estrelas. De acordo com algumas teorias, as anãs marrons se formam da mesma forma que as estrelas comuns. A diferença é que elas não têm massa suficiente para queimar hidrogênio. Outra teoria diz que as anãs marrons podem nascer na extremidade do disco protoplanetário e depois deixar esse sistema planetário. Assim como o filho adulto fica independente dos seus pais. Aparentemente, as anãs marrons podem se formar perto de outras estrelas ou de forma independente. A propósito, como essas estrelas subestelares retém o calor caso não houver reação de fusão nuclear? De onde vem o combustível? Através do colapso da nuvem de gás de onde nasce a anã marrom, é liberada uma grande quantidade de energia. Assim, o planeta marrom é aquecido e depois continua a perder calor durante sua formação, até o final. Fazendo uma analogia com o ser humano, quando você nasce recebe uma conta bancária e vive com esse dinheiro para o resto de sua vida. O que você acha de uma vida assim, hein? Tipo de anãs marrons As anãs marrons receberam vários tipos de nomes. Às vezes eram chamadas de anãs negras ou estrelas infravermelhas, mas acabaram sendo anãs marrons. Há muito tempo, a astronomia tem usado a classificação de Harvard, um método de classificação de objetos por espectros, massa e temperatura. Os nomes de classificação alfabética variam de gigantes azuis do tipo O a anãs vermelhas do tipo M. Após a descoberta das anãs marrons, os pesquisadores acrescentaram três tipos de espectro completamente novos a essa tabela, L, T e Y. Isso significa que existem três tipos de anãs marrons. As anãs marrons mais quentes são do tipo L, com temperaturas na superfície variando de 1300 a 2000 graus Kelvin. Em seguida, vem as anãs marrons tipo T. Tem uma temperatura muito mais baixa que a do tipo L e também é conhecida por T-gás metano em sua atmosfera. E finalmente o tipo Y, que tem a temperatura mais baixa e por muitos anos foi considerada apenas teoria. Isso porque as anãs marrons desse tipo eram muito difíceis de serem observadas. Sua superfície tem temperaturas entre 300 e 500 graus Kelvin. Na verdade, a temperatura pode ser muito mais baixa. Entre as anãs marrons conhecidas, existem anãs marrons com temperaturas que variam de menos 48 a menos 13 graus Celsius. Na Terra, essa seria a temperatura do inverno no Polo Norte. As anãs marrons mudam suas propriedades durante sua vida útil, passando de estrelas do tipo L para estrelas do tipo Y. Em vez de terminar sua vida como uma estrela maciça com uma brilhante explosão de supernova ou uma transformação em um buraco negro, elas apenas se tornam silenciosas, calmas e frias. Possibilidade de ser habitável Algumas anãs marrons orbitam ao redor das estrelas, enquanto outras têm seus próprios planetas. Será que existe alguma possibilidade de vida nesses planetas anãs marrons? Não se sabe ao certo, mas podemos tentar refletir sobre as condições que devem estar em ordem. Antes de mais nada, posso dizer que viver perto dessa estrela subestelar pode ser uma verdadeira aventura. O calor emitido pelas anãs marrons é muito menor do que o das estrelas, portanto, a zona habitável ao redor delas é mais estreita. Além disso, se tornará ainda menor à medida que a estrela esfriar. Mesmo que as condições habitáveis estivessem presentes em um planeta, ele teria que estar bem perto de uma anã marron para receber o mesmo nível de calor que a Terra recebe do Sol. Suficientemente perto para fazer uma órbita em torno de uma anã marron em poucos dias. A essa proximidade, inicialmente a temperatura na superfície do planeta seria muito alta. No entanto, com o resfriamento das anãs marrons, a situação se tornará menos extrema. A propósito, essas condições duram um tempo suficiente para que a vida surja e se desenvolva com complexidade? Por exemplo, na Terra foram necessários mais de 3 bilhões e meio de anos. De acordo com os cálculos dos pesquisadores, os planetas próximos às enormes anãs marrons permanecerão na zona habitável por cerca de 10 bilhões de anos. Assim, o desenvolvimento de eventos como o nascimento da vida é possível. Portanto, teoricamente, a vida poderia existir em torno das anãs marrons, que se pensava até hoje serem irrelevantes para o nascimento da vida. Bom, pessoal, isso é tudo por hoje. Obrigado por assistirem o nosso vídeo até o final. E é claro, isso é uma notícia maravilhosa. Porque esses objetos são muito mais comuns que os exoplanetas. Centenas de anãs marrons já foram encontradas, e muitas das estrelas da Via Láctea são consideradas anãs marrons. Além disso, as anãs marrons podem ser encontradas muito próximas da Terra. O sistema estelar binário das anãs marrons, Luhmann 16, está a apenas 6 anos-luz do Sol. Talvez devêssemos prestar mais atenção nas anãs marrons, porque há muitas descobertas surpreendentes a serem feitas ainda. E fica aqui o convite. Voltem e assistam os outros vídeos aqui do nosso canal também. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri